Vamos falar de educação? Quem busca uma bolsa para cursar o ensino superior, atenção! As inscrições para o programa Universidade para Todos já estão abertas e podem ser feitas no site do ProUni até o dia 15 deste mês. Valéria tenta uma vaga em medicina desde 2016 e para realizar o sonho, espera conseguir uma oportunidade pelo programa Universidade para Todos, o ProUni. E esse ano não vai ser diferente, é uma expectativa muito grande quando as inscrições estão abertas e ainda mais quando chega a hora do resultado. São mais de 162 mil bolsas e instituições de ensino superior particulares de todo o país. Para concorrer ao desconto integral, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio. Já para as bolsas parciais, a renda da família deve ser de até 3 salários mínimos mensais por integrante. Podem se inscrever no ProUni o estudante brasileiro que não possua diploma de curso superior e que tenha participado do Enem do ano de 2019. No Enem, o aluno para concorrer ao ProUni, ele deve ter obtido no mínimo 450 pontos de média das notas e também não pode ter tirado zero na prova de redação. As inscrições estão abertas até 15 de janeiro e devem ser feitas pelo site www.prouniportal.mec.gov.br